Música Eu não sei o que tinha ganhado Quando orava nem nesse caralho Eu não sei o que tinha alegres Que profetizava e fogo caía Eu não sei o que tinha Moisés Que ao nascer do monte resplandecia Eu não sei o que tinha Samuel Que a voz do pai ele reorrecia Sinto uma noção do meu lar Tudo que eu tenho eu vou entregar Hoje reclamarás teu espírito Que os teus filhos profetizarão Sinto uma noção pelo ar Tudo que eu tenho eu vou entregar Hoje reclamarás teu espírito Que os teus filhos profetizarão Eu não sei o que tinha Daniel Que me incomodava nem nesse caralho Eu não sei o que tinha Elias Que profetizava e fogo caía Eu não sei o que tinha Moisés Que ao descer do monte resplandecia Eu não sei o que tinha Moisés Que ao nascer do monte resplandecia Sinto uma noção do ar Tudo que eu tenho eu vou entregar Hoje reclamarás teu espírito Que os teus filhos profetizarão Eu não sei o que tinha Moisés Que os teus filhos profetizarão Eu não sei o que tinha Moisés Que o amor eu tenho eu vou entregar Hoje reclamarás teu espírito Que os teus filhos profetizarão Eu rejo o Deus E o parece a Moisés Eu vejo você e você Que esse poder Isso ele meendi O céu só chegou Minha voz sem fé em Deus E esse poder Isso ele meendi E é só o que eu vou, já posso me seguir E esse poder está sobre mim Eu vejo o quadro, eu vejo o sinal Eu quero me sobejo hoje em você E esse poder está sobre mim Eu vejo o quadro, eu vejo o sinal Eu quero me sobejo hoje em você E esse poder está sobre mim Eu vejo o quadro, eu vejo o sinal Eu posso me seguir E esse poder está sobre mim É só o que eu vou, já posso me seguir E esse poder está sobre mim Eu vejo o quadro, eu vejo o sinal Eu vejo o quadro, eu vejo o quadro, eu vejo o sinal Eu vejo o quadro, eu vejo o sinal Eu vejo o quadro, eu vejo o quadro Eu vejo o quadro, eu vejo o quadro, eu vejo o quadro Eu vejo o quadro, eu vejo o quadro, eu vejo o quadro Eu vejo o quadro, eu vejo o quadro